Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo-vlog meu. Eu já não faço certos há algum tempo e eu disse que era para fazer isto todas as semanas e depois nunca mais. O que é que se passou desde a última vez que eu fiz um vlog? Eu já não me lembro muito bem. Penso que foi sobre o concurso de avatares e designs e banners. Acho que estava a faltar a palavra daí eu ter feito porque eu faço sons de cavalo quando me faltam as palavras. Mas depois aconteceram imensas coisas. Eu a certa altura tive que ir para o hospital porque me deu uma forte dor no peito. Olha, por acaso está certo também. Eu ia dizer dor forte, mas forte dor também está, correto. E sei lá. E depois tipo eu simplesmente alterei um bocado a minha maneira de fazer vídeos. E a certa altura só estava a fazer edições porque estava bastante desmotivado para gravar sozinho, tenho que admitir. E então gravava com as pessoas e então tive assim uns vídeos bacanos. Claro que também gravei bastante vezes sozinho, mas foi mais numa de... Mas desde que o ano começou eu sinto... Estão a ver aquelas resolutions, resoluções, acho que se diz em português mesmo resoluções, está certo? Acho que sim. Com uma pessoa tipo, ok, a partir deste ano vou fazer isto, isto, isto e isto. E as minhas são... Eu não fiz muito bem isso. Pelo menos não comecei a fazê-las no início do ano mesmo, dia 1. Mas eu ultimamente tenho sido... Tenho tido outro tipo de mentalidade. Estou a tentar ser uma pessoa mais otimista do que era, porque em 2014 eu conheci alguém que me fez ser bastante mais otimista, é verdade. Mas estou a tentar ainda ser mais. Às vezes falho, sou um bocado otário. Mas estou a tentar ser um bocado mais otimista. Tenho feito exercício quase todos os dias. Aliás, mas exercício, porque eu antes quando dizia, ah, você começava a fazer exercício e fazia tipo umas coisas quaisqueres, que para mim, tipo, cansava-me, portanto, ei, esforcei-me. Mas depois, tipo, no dia a seguir estava tudo na boa e a verdade é que supostamente quando nós começamos a fazer exercício é suposto que no dia a seguir estamos todos duridos e agora sim, agora sim eu posso dizer que me dói as pernas imenso. E mesmo os braços, tipo, ah, porque eu tenho pesos. Vocês já viram, não é? Se não viram, então, vocês deviam ver. Walking Silver. Pesquisem mesmo. Walking Silver. É uma vida engraçada. Dei dos poucos no meu canal. Engraçado, mas é engraçado. Mas, mas pronto, eu sei que estou sempre a dizer mais, mas não me interessa. Eu tenho feito exercício, que é uma coisa que eu quero fazer. Não porque preciso perder peso, mas sim para ficar, tipo, não é? Yeah, mas por graça não. É mesmo porque, tipo, eu perdi imenso peso. Eu perdi quase 50 quilos em 2013. Eu sei que parece impossível, mas eu pesava 120 e agora peso 80. Mas na altura pesava 72, a certa altura pesei 72, daí, tipo, eu pesava, imagina, 121 e passei a pesar 72, portanto, 49 aqui. Pronto, não é 50, ok, 49. Mas, pronto, agora pesas 80, estou fixe. Só que, tipo, ainda quero perder, vamos dizer, porque o meu sou fica depois com peles. E porquê que estamos a falar disso? Eu não sei, mas, tipo, eu quero, tipo, yeah, ficar assim mais saudável. Porque eu não sou só, posso ser magro, não é? Não é, tipo, ser magro não é sinónimo de ser saudável, vamos dizer. Portanto, yeah, eu posso dizer que sou magro, não é? Já não sou gordo, sinto-me bem assim, não é? Ao menos já não sou super obeso como era. Não era bem super obeso que eu tenho 1,90m, mas não interessa. Quero ser um bocado mais saudável, mais atlético e ter mais resistência. E olá, Tiago, como é que é isso? Tiago, sabe, mas... Ok. Se ouviram a porta a fechar é porque o Tiago estava a fechar, óbvio. Mas, yeah, pronto, exercício. Eu não sei porque é que estou a partilhar isso convosco, mas... Não, vocês são meus amigos, sério, nós somos todos amigos. Portanto, vamos, pronto, se vocês quiserem comentar aí nos comments, lá está, nos comments, de ter dito comentar. Eu não sei, estou todo all over the place. Mas, se quiserem, digam quais são as vossas resoluções para 2015. As minhas, estou agora a dizê-las, portanto, exercício. Quero ver se começo a fazer o mesmo todos os dias. Não posso ir ao ginásio porque não é pastel, mas mesmo assim, não é? Tipo, tenho o ginásio em casa, eu faço os exercícios que estava a fazer em casa e, tipo, e acho que é bom. E, se calhar, vou começar, talvez, e se calhar, não sei, mas, tipo, a caminhar um bocado. Correr não, por causa do meu problema nos coxises, que é só um, mas não interessa. Mas posso sempre andar um bocado, que também faz bem ao coração, lá está. Se calhar é por isso, se calhar é por isso que eu no meu subconsciente quero fazer mais exercício, porque quero ter um coração mais saudável e porque me dói às vezes, se bem que já foi provado, mais ou menos, que não é do meu coração. Portanto, deve ser problemas de ansiedade. Que é outra coisa que eu quero ver-se melhor em 2015. Quero ser uma pessoa menos ansiosa, menos nervosa. Não estou a falar de nervosa do género, super irritado, não. Tu mesmo, tipo, outro tipo de nervosismo. Nervosismo mesmo. Estão a ver quando vocês querem, estão na escola e vão apresentar um trabalho e estão ali, estou... Oh, meu Deus. Realmente, pronto. Eu sou um bocado assim. Se bem que eu não ando na escola, mas... Outra resolução para 2015. Quero entrar, finalmente, em aulas. Quero ir para a escola. Quero tirar um curso. Outro tipo de resoluções. No meu... O canal do YouTube. Agora, para falar do YouTube. Agora vamos falar daquilo que vocês querem realmente saber. Eu quero voltar às origens. E é possível que faça isso agora, em breve. Depois deste vídeo. Ou seja, como é que eu comecei este canal? Eu comecei este canal... Primeiro comecei com live streams, mas não é dessas origens que estou a falar. Essas são origens demasiado enraizadas. É muito, muito para longe. Deixa de estar. Mas as origens mesmo, em termos de vídeos, porque antes comecei com highlights de live streams só e fiz para aí dois vídeos. Mas eu comecei com lightsplays. Sessões mesmo. Eu gravava sessões de uma hora, duas, às vezes. Costava ser sempre uma hora, pelo menos. Às vezes uma hora e meia. A certa altura foi três horas e meia. Eu continuo sempre a gravar-me disso. Eu sei que... Sei lá. Tipo, foi o meu recorde. Eu nunca tinha gravado tanto na minha vida assim em seguida. Três horas e meia. E eu fazia... Depois cortava tudo em treze minutos. Nem dez, nem quinze. Era treze. Que é para a malta que assim não se pode queixar que são só dez. Mas também quinze minutos não tinham porque eu era uma besta. Eu não sei porquê. Mas pronto. E eu se calhar vou ter que começar a fazer isso outra vez. Não é vou ter, mas é quero. Porque quero voltar às origens. Quero, tipo... Nessa altura eu estava bem. Eu nessa altura sentia-me bem comigo mesmo. Sentia-me bem com o meu canal do YouTube. E acho que, tipo... Não sei mais que vocês, pelo menos o malta da altura, que pode já não ser mesmo, obviamente, que está a ver este vídeo, claro. Mas a malta gostava. E tinha um feedback excelente. Quer dizer, não era tão bom como agora eu tenho talvez no Silver Pack ou no After Fall ou assim. Estão a perceber? Mas, tipo... Era o feedback que eu gostava de ter. Estão a perceber? Tipo, eu tinha... As pessoas adoravam Super Meat Boy na altura. Bully. Também foi uma série que as pessoas adoraram. E eu sei que não posso fazer essas séries outra vez, que seria parvo, sendo que eu já as fiz, não é? Mas eu quero voltar a fazer o mesmo estilo de vídeo. Assim, lightsplays, que é o que eu estou a tentar fazer outra vez. Mas pronto, agora ando a gravar meia hora e depois fica meia hora. E não sei o quê. E há uns tempos eu tentei fazer isso com o Sleeping Dogs outra vez e com o Pokémon. E comecei... Mas comecei a fazer uma asneira, que na altura eu fazia também, mas não me acontecia. Que era ir deitar muito tarde. Eu mesmo na altura também não me ia deitar muito tarde. Mas eu comecei a cair na asneira e me deitar quase às 4 da manhã sempre. E sendo eu uma pessoa muito... Não é prolo que se diz, não é? Muito propensa. Exato, propensa. Prolo não tem nada a ver. Propensa a ter enxaquecas e outro tipo de problemas de saúde, claramente, porque eu sou um gajo super doente, aparentemente. E não estou a gozar disso mesmo. Já agora sim, eu estou de roupão e casaco e um pijama daqueles maricas de coisas e mais camisolas. E isso aí, é estúpido. Está muito frio. E eu estou vigilado na mesma, mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Esqueci-me, fuck! Ah, sobre vídeos, exato. Portanto, eu ia sempre para cá muito tarde. Tive duas enxaquecas quase ao mesmo tempo. Foi mesmo muito mal. Eu odiei. Foi tipo, dia 5. Foi tipo, imagina, dia 4 tive uma enxaqueca, dia 5 tenho outra. Foi mesmo muito mal. E depois foi dos dois lados. As enxaquecas normalmente a uma de outra cabeça ou de um lado ou do outro. E eu estive aqui e no dia seguinte aqui. Então, eu estou a dizer, foi mesmo horrível. Foi mesmo para me matar a cabeça toda. E cheguei à conclusão que muito provavelmente seria de eu ir para a cama muito tarde. Portanto, lá está. É uma coisa que eu não posso cair em erro outra vez. Mas eu sei que antes nunca ia. Eu antes não ia para a cama às 4 da manhã. Nunca ia e conseguia fazer assim, tipo, sessões e metia 3 vídeos por dia. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero meter 3 vídeos por dia. No máximo, nos máximos 2. E lá está. São 2 de 13 minutos. Portanto, não deve ser grande mal para vocês. Espero eu, não é? E, portanto, é isso que eu vou fazer. Eu normalmente pediria a vossa opinião sobre isto. E diria, olha, malta, o que é que acham? Mas acho que vou começar a seguir a vossa opinião que vocês também me davam quando eu perguntava este tipo de coisas. Que é, faz o que achas melhor. E então é isso que eu vou fazer. Eu, obviamente, quero que vocês deixem as vossas opiniões mesmo nos comentários. Mas quero-vos dizer já que vou fazer aquilo que eu acho melhor. E o que eu acho melhor é mesmo isso. Vídeos mais pequenos, 3 minutos, gravar em sessão outra vez. Quero o que eu fazia antes, não percebeu? Eu acho que me afastei um bocado disso feito a otário e não devia ter feito isso. Eu devia ter continuado, estava a ir muito bem. E deslei-se-me. Depois também mudei de casa e, tipo, a minha mente... É pá, aconteceram muitas coisas em 2014. Mas em 2015 eu quero voltar outra vez aos eixos. E eu quero que, sempre que eu me esquecer dos eixos que eu quero voltar, venha ver este vlog. Portanto, se calhar este vlog vai ficar assim, tipo, do género principal no canal. Pelo menos durante algum tempo, aquele vídeo principal, o Featured Trailer ou assim. Que é para aí eu, quando me esqueço daquilo que quero fazer mesmo no YouTube, venha ver isto e... Olha, ó meu grande amorcão, tu queres fazer o seguinte... E pronto, e depois eu levei o resto do vídeo que não apetece repetir outra vez. Ele que sou eu, vocês perceberam? Mas já, é isso. É isso que eu quero fazer. Por favor, deem as vossas opiniões. Obviamente eu quero saber o que é que vocês acham, mas... É muito, 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 muito provável o que seja para aí acontecer a partir de agora. Eu vou começar a gravar em sessões, portanto, mais ou menos vamos ter que ter feito agora. Claro que, tipo, gravar com este gajo, que é o... Obrigado, Ari, mais uma vez. Este é o microfone que o Ari me enviou. Não me deu, calma, hein, impostou-me. Eu vou ter... Eu, obviamente, vou devolvê-lo. Calma, tenho que pôr agora isto tudo direito outra vez. Porque eu agora uso fones, eu uso estes fones do telemóvel. Eu sei que são brancos porque o meu telemóvel é branco. Quando o gajo me perguntou, ei, que versão, que cor do telemóvel quero? E eu, preto, a ele, ok, modelo preto. E manda-me um modelo branco. Eu não percebi, mas whatever, é um telemóvel, não interessa. O que interessa é que eu agora uso isto. E isto é um bocado com isso, porque eu, tipo, tenho que estar assim um bocadinho para a frente. Ei, ué, ué, isso, vamos jogar no Minecraft, ei. Não é? E depois, tipo, dá-me um bocado das costas. Mas já, isto tudo para dizer que vou começar a fazer assim. Mas, por favor, digam-me nos comments o que é que acham. Então, agora, fiquem sabendo que não me vão mudar a opinião. Mesmo que não acham, não achem que é uma boa ideia. Eu acho, eu acho que não há, tipo, grandes contras contra isso. E mesmo os contras que existirem, que agora não estou a pensar nenhum, mas sei que se pensar muito bem e não forem vídeo, ou seja, estou a sentir-me pressionado porque já vamos em 10 minutos de vídeo e não quero dar-vos um vídeo de 30 minutos de vlog, porque, Jesus, as pessoas que metem vlogs de 30 minutos eu nunca tenho paciência para os ver, portanto nunca os vejo. Não, mas é sério. É isso que eu vou fazer, eu vou fazer isso. E é possível que nas férias ou assim eu ponha vídeos um bocado maiores, mas pelo menos durante a escola, 3 minutos, acho que é bom. Tipo, corto-me, tipo, 3 minutos e 20 e tal segundos, 3 minutos e 30, era o que eu fazia. Às vezes eram 14 minutos, às vezes, calhava ser 14, mas na maior parte das vezes eram 3 minutos e tal. E era o que eu fazia e corria bem. Eu gostava do meu canal que gostava na altura e acho que me afastei um bocado disso. E também queria pedir-vos desculpa por ser sempre uma cabra bipolar, como o Luís Silva diria. Eu, por acaso, concordo muitas vezes, porque eu sou, eu sou um gajo. Cabra não, mas se quer esta merda, queres apanhar dos... É melhor não, porrada não, porque eu sou fraquinho. Mas se queres apanhar, queres um concurso de beber água rápido numa garrafa de vidro de laranja, é que eu, olha, já bebi tudo, já está tudo vazio. E agora vocês dizem, ah, Silva, e se tinha água, tinha. Tinha, tinha mesmo, mas não ia dessa. Mesmo assim, obviamente, mais uma vez deixem as vossas opiniões sobre isso. Mas é isso que eu vou fazer. Eu espero que vocês não se importem muito. Se se importarem, é pá, eu não vos consigo fazer nada mesmo. Quer dizer, vocês vão continuar a ter as mesmas séries na mesma. E vão continuar a ter os mesmos vídeos. Vou ser ainda mais pequenos, se calhar também durante a escola até dá mais jeito do que 30 minutos, quase 40, às vezes. Portanto, é. Mas é isso. Penso que seja só isso que eu vos queria falar. Deixa-me ver. Eu acho que tinha mais alguma coisa, não tenho certeza. Ah, mordi o lábio. Ok, não. Por acaso mordi, por acaso está bastante inchado, mas eu não vos quero mostrar muito. Porque é inugente. Mas é, obrigado então por terem visto este vídeo. Não se esqueçam de deixar, comment, like e subscribe. Por favor, tirem prints da minha cara a meio do vídeo quando eu faço caras, tipo, Tenham certeza que vocês vão todos fazer isso. E depois põem, tipo, captions a dizer, Ei, sou maricas. Não sei como é que vocês estão. Mas pronto. Obrigado por terem visto mais uma vez. Por favor, deixem nos comments. Quais são as vossas resoluções de 2015. E vejo-vos no próximo vlog, vídeo, gaming, vídeo, sketch. Tchau. Falem sketch. Não tenho ideias nenhumas. Mas falarem vídeos editados, que eu não falei, mas não interessa, lembrem-me agora. Vão continuar a ver. Pode ser é só nas férias, que é quando a malta se riu-me toda para gravar boi de merdas. Pronto é isso. Ok, tchau, 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 tchau.